Ano novo, planos novos, você já fez os seus? Neste vídeo eu vou te mostrar como ter organização nos estudos e mostrar três recursos que você deve dominar para começar o ano bem nos estudos. Se você já me acompanha neste canal, sabe que aqui eu já ensinei diversos tipos de métodos e recursos para você testar e utilizar aquele que funciona melhor para os seus estudos. Então, neste vídeo eu fiz um apanhado de todos eles e te mostrar em quais contextos que você deve utilizar o Google Keep, mapas conceituais e o método Cornell. Mas, independente de qual método que você for usar, uma coisa que eu sempre digo nos meus vídeos é tenha uma organização dos conteúdos. E organizar os conteúdos não é necessariamente passar o caderno a limpo, utilizar canetas coloridas e fazer aquele caderno lindo que parece uma obra de arte. Não, é muito mais simples que isso. E eu separei em quatro passos simples para ensinar isso a vocês. E o primeiro passo é o que você precisa estudar. E para saber o que você vai precisar estudar, é basicamente fazer a lista dos conteúdos que você precisa aprender. E para isso você pode usar o Google Keep, que já tem um vídeo aqui no canal que eu te ensino o passo a passo de como usar todos os recursos disponíveis dele que vai te ajudar a organizar os seus estudos. E todos os vídeos que eu for citando ao longo do vídeo, eu vou deixar tanto aqui nos cards quanto os links aqui na descrição para você assistir depois. E tendo essa organização, você vai precisar criar uma estratégia nos seus estudos para poder aprender todos esses tópicos que você separou. E além disso, você vai precisar adaptar qual é a sua realidade e o tempo disponível para aprender todos esses conteúdos. E assim vamos para o segundo passo que é Por que você precisa aprender este conteúdo? Fazer essa pergunta é muito importante porque dependendo do tipo de prova que você estiver se preparando tem uma estratégia específica para cada uma delas. Por exemplo, se você estiver se preparando para um vestibular ou um concurso que vai ser daqui a um ano, no final do ano, que tem um tempo um pouquinho maior então você vai usar um tipo de estratégia para poder memorizar ou para poder aprender estes conteúdos. E outra estratégia totalmente diferente é quando você está se preparando para uma prova que é daqui a um mês, que é normalmente ou na escola ou na faculdade. Por exemplo, se você vai se preparar para um concurso ou um vestibular a melhor forma de se preparar para esses tipos de prova é pegar as provas anteriores porque normalmente eles já têm um padrão específico. E isso é fácil de encontrar no Google, em sites de concursos mesmo ou no site da instituição que prepara essa prova. Então, se você procurar, você vai achar um monte de referência deles. E quanto mais você conseguir treinar para esse tipo de prova mais tranquila e mais tranquilo você ficará no dia da prova e não vai ter surpresas. Se você precisa se preparar para uma prova da faculdade ou da escola a melhor forma de se preparar para essas provas é saber que tipo de conteúdo que esse professor cobra em prova. E para saber isso existem duas formas. Pelos conteúdos que o professor normalmente passa como tarefa ou perguntando a ele. E se a primeira forma não funcionou? Outra forma de conseguir essa informação é perguntar para alguém que já teve aula com esse professor. Normalmente, essa segunda opção é a que mais funciona. E se você quiser saber como começar a estudar matemática eu também já tenho um vídeo aqui que eu dei várias dicas. E agora que você já tem a lista de conteúdos e saber para qual intuito que você está se preparando para essa prova Agora é hora de saber quais os materiais que você precisa para estudar para essa prova. E material essencial seriam os livros de referência ou mesmo um site que tenha vídeos ou atividades que você possa treinar ou tirar dúvidas dos conteúdos. Na internet você vai encontrar vários tipos de referências. Inclusive, lá no meu blog eu também vou deixar algumas referências de onde encontrar esses tipos de conteúdo. E o quarto e último passo é Como você vai se organizar para estudar? E aqui, em vez de pensar em longas horas de estudo o mais importante é você separar exatamente quantas horas efetivas de estudo que você vai ter ou seja, que você vai se dedicar de corpo e alma sem distrações. Daí, o que você precisa fazer é calcular quantos tópicos que você tem para estudar quantos dias e quantas horas você tem disponível dentro da sua rotina e tentar distribuir isso até o dia da prova. E para ter uma noção da estimativa de quanto tempo que você vai realmente precisar para entender cada tipo de tópico a minha sugestão é que você teste. Então, estuda o primeiro tópico vê mais ou menos o tempo médio que você leva para entender um conteúdo tenta separar também conteúdos que são mais fáceis médias ou difíceis e aí, assim, com o tempo você vai ter uma média de tempo que você vai precisar para estudar cada tipo de conteúdo de acordo com a dificuldade. E para medir o tempo, use um cronômetro do celular para saber quanto tempo que você leva para estudar cada um desses tópicos. E é por aí que você vai ter mais ou menos uma noção de quanto tempo que você vai precisar para terminar de estudar todos esses tópicos. Obviamente, isso é só uma estimativa não dá para ter exatamente o tempo certo porque isso vai depender também do seu dia do seu rendimento naquele dia específico então, leve em consideração essas coisas e pegue uma média, tá? Então, se você ficar, por exemplo, um mês tentando estudar desse jeito e conseguir ter uma noção de quais são os tópicos mais fáceis quais são os médios quais são os difíceis aí, você vai começar a ter uma noção de quanto tempo você vai ter para poder estudar todos esses tópicos até o dia da prova. Mas Nuzia, cadê os outros dois recursos que você disse que ia mencionar? Calma que eu já vou falar agora deles. E os dois recursos que faltam mencionar é exatamente as ferramentas que vai te ajudar nos estudos e você pode usar ou uma ou outra ou as duas são os mapas conceituais e o método Cornell. E se você nunca ouviu falar de mapas conceituais eu já tenho uns três vídeos aqui no canal que eu explico direitinho do que que ele se trata qual que é a diferença dele com mapas mentais e como que você pode construir um mapa conceitual passo a passo inclusive também fiz uma análise de um mapa conceitual e os erros comuns que os estudantes cometem quando eles estão construindo um deles, tá? Todos esses links vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas de uma forma resumida os mapas conceituais tem uma grande vantagem no sentido de criar conexões mais profundas com o conteúdo que você está aprendendo. Então se você vai precisar fazer uma prova dissertativa por exemplo os mapas conceituais podem te ajudar a criar essa conexão de ideias e também reflexões mais profundas sobre o conteúdo que seria mais difícil de estudar se você fizesse só por exemplo provas objetivas. E ele é o exemplo de uma ferramenta que usa a metacognição. E o terceiro e último recurso é o método Cornell que eu também já expliquei um passo a passo aqui no vídeo que tem uma ideia similar aos mapas conceituais mas com a única diferença que você vai separar as anotações em três partes. Em anotações principais, palavra-chave e um resumo das ideias principais daquele conteúdo. E esse passo a passo do método Cornell você também pode conferir aqui no card e o link também está aqui na descrição do vídeo. Ufa! Acho que consegui explicar para você os principais pontos que você vai precisar para começar o ano com o pé direito nos estudos. E quais são esses três recursos ou ferramentas que você pode usar para te ajudar nesta tarefa. E lembre-se sempre a constância é muito mais importante do que o volume de conteúdo. Faça um pouquinho todos os dias que você vai chegar longe nos seus estudos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e se você gostou deixe um like para eu saber e também deixe aqui nos comentários quais desses recursos você já domina. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrita ou inscrito e também me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na tela. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Amém.